Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje lhes trago os melhores momentos da nossa jogatina de 5M, episódio número 5. Bora pro vídeo! Agora vamos gastar o seu dinheiro, né, rocanzeira? Pelo menos isso nós temos. Bora? Você quer gastar agora? Aí, vamos. O que você quer fazer? Sei lá, vamos comprar o carro. Eu queria pesquisar só se o carro, aquele lá é melhor que o outro. Mas pode ir no mecânico, né? Talvez. E aí, agora? O que você vai fazer, mano? Agora é boa, agora é boa. Fala só caçar o nome dele aqui, cara. É tanta... A Sand King aqui é massa, velho. A Sand King, né? É, a bicha é parrola, não tem 30km a menos, só que é a Guardian. Uhum. Eu acho que eu vou anunciar meus carros na OLX. Ah, aquela lá não era, era a Contender, né? Aquela lá não, não era a primeira não, a Contender é a outra. Escolheu algum? Ah, pior que eu tô olhando aqui no Database, pela velocidade. É, uhum. O contorno do The Vest, ele chega até 212km por hora, 920p. Eu quero uma moto, velho. Porra, só que moto não chama tanta transmissão, tá ligado? Uhum. Kuruma, 2kk, tá porra. Kuruma, eu acho que é um... Cadê esse carro? É... Esportivos. Tá do lado do que parece o Audi. Ah, vi, vi. Esse aí é o carro do Zé. Tô pensando em pegar esse aqui, ó. Cadê? Uhum, deixa eu ver ele aqui, peraí. O The Vest, mano. Ele tá embaixo do Carbonizer. Ele tá lá em cima, ele tá na segunda fileira. The Vest, 920. Eu vi ele aqui, eu tô com ele inclusive na minha... É o que pega, 212km. Ele fala que os arquivos do jogo ele vai até 170km, mas eu acho que turnado ele vai a 212km. Puxa, é bonitão, fi. É da hora, parece um McLaren. Vou comprar ele. Você vai comprar ele pra mim ou eu vou te passar o dinheiro? Consigo, manda aí. Quanto é? 920km. Mandar por Pix. Que coisa sem celular, mano? Preciso aí. Bora pegar teu carro aqui, cheguei. Ah, não abre mais não. Deixa o teu carro aí. Vou pegar o meu ali pra guardar logo. Vai dar meu carro aqui, peraí. Vou sair de carro novo, né, pai? Com certeza. Vou pegar as paradas aqui que tem aí, meu. É duas mochilas, né? É o que tá aí, basicamente. Destruir umas paradas aqui, peraí. Destruir essas cobras. Não dá pra vender, não? Caraca, aí teria que ter um tempo passo, lixo. Você fala facção? Hã? Facção? É, não formar facção. Por exemplo, a gente pega um dinheiro aqui e vai lá na... Mais pro roleplay, sem ser pro dinheiro. A gente pega um dinheiro aqui e vai lá na fac que vende droga e compra droga, tá ligado? Aí alguns PI mandam entregar droga pra nós, tá ligado? E começa a fazer aquela gangzinha ali, entendeu? Vai dar hora aí. Imagina andar desse jeito aqui, moleque. Black e white, caracas. Acho que ia ficar massa, porra. Pô, vamos pensar nisso aí. Vou te passar aqui, vou te passar aqui o dinheiro. É 920, né? 920. Qual é teu PIX? Teu passaporte? 4532. 4532? Isso. Chegou aí. Esportivos, The Vest, né? Isso. O cinza, aquele cinza online. Tá bonito pra caralho. Aí agora mandar um... Seu PIX é qual? Seu passaporte? 4448. Vê se foi. Pô, deixa eu ver aqui se tá nos meus carros, peraí. Eu comprei meio aqui. Não, aqui não tá. Vou lá ver se tá na garagem. Ué, aqui tá com os meus veículos. Da barra VEHS. VEHS? Isso. VEHS. Faz o seguinte, tem que colocar o valor de 1. Bota o valor de 1 aí pra mim comprar por 1. Agora foi. Aí foi, foi, show. Compra o teu carro aí que eu vou lá ver o meu. Tá, fala aí. Meu ruim, pai. O que foi? Batinópolis na garagem é 992 mil. Puta porra. Mas você acabou de comprar, tem que pagar imposto? Tem, tem que pagar aquela taxa de tirar, tá ligado? Você tá com o dinheiro aí? Vai comprar por um carro. Ou não, tô com 72 mil só, velho. Deixa eu te mandar. É, peraí. Você vai te mandar 30 mil? Não sei se tu vai usar. Por que tu tá comprado o carro, mano? Tem que ver quem tu vai comprar. Não, ainda nem decidi. Acho que eu vou dar uma pesquisada aqui. É porque qualquer coisa eu peço que eu te pago, tá ligado? É enviar? É, barra enviar. Você tá com ele na mão? Se tiver com ele na mão, senão tem que ser pelo Nubank. Caraca, os malucos rapelaram meu dinheiro, velho. Digo, pô, eu tava com uns 10 conto na mão. Ah tá, eu falei, caralho, pegaram até 1 milhão, vi. Não, tá porra menor. É, transferir. Quanto você precisa? 30 mil, por favor, cara. Deporti pago. E o pacote 4, 4, 4, 8? Isso. Voltamos a ser quebrado, mano. Vou lá tirar. Caraca, na rocazeira. Você tá doido. Cadê? Tá porra. Entra aí, entra aí. Parece carro do futuro, bicho. Entra aí, entra aí. Nossa, velho. Ele abre a porta assim, velho. Caraca, parece o carro do Batman, bicho. Olha só. Olha só o bichão. Tá porra, velho. Nossa, esse barulhão. Caraca, menor. Nem senti acelerar, velho. Sem tudade, roca. Tá porra, roca. Tá porra, menor. 200. Caraca. Tu vai comprar um carro agora? Eu tô pesquisando um aqui, velho. Oh, eu tô me sentindo patrão, né, roca? Ah, porra, menor. Tô me sentindo muito patrão, mano. Com essa roupa aqui, aquele carro. Acho que vou passar o meu antigo pra esse cara aí, ó. Tá uma boa, velho. Como é que a gente faz? Passa o bisuí. Você mentaliza VEHS. Digita o nome do veículo. Uhum. Passaporte dele. Certo. Aí você dá o comando. Ele vai aparecer o valor. Aí tu confirma aí. Zé, é o seguinte. Eu vou te passar um carro por esses 9 mil que tu tem. É um Easy. Ele custa 25 mil na loja, pode ser? Opa, pera. Qualquer coisa já tá... Vou te passar ele pelos 9 mil, Zé. Vou te passar ele pelos 9 mil, pode ser? Ah, é que eu vou ficar zerado aí, companheiro. Você vai falar o seguinte, então, mano. Vou te passar ele aí. Qual é o teu passaporte? Ah, 550... 5507? Isso. É VEHS, é nome? Isso. VEHS, espaço, o nome do veículo. Se você não souber o nome do veículo certinho, você digita só VEHS e ele vai listar os seus veículos. Passaporte de novo, amigão? 5507. Aceita aí, vê se tá bom. Deixa eu pegar ele rapidão. Cara, a gente comprou um surrano. Vamos pagar imposto. Ok. Retirá-lo. Ô, louquinho meu. Ele é baseado em qual veículo? Uma Mercedes-Benz SLS-MG. Então, na verdade, é um Jaguar F-Type. Caraca, mano. Ah, porra, menor. Desculpa. O que aconteceu, bicho? Chaco, por causa do jogo deu feito pau, bicho, na hora que bateu ali, velho. Chefe, sou do seu, passa no proveito dele, já é? Já é, parceiro, valeu aí, fortaleceu. Agora, qualquer coisa, vou ficar bem sucedido, eu te recomendo. Ele nasceu! Caralho, é o que tu fez? Acabei de ganhar o carro, parceiro. Tá bom, pai. Acabei de ganhar o carro, parceiro, acabei de ganhar. Aconteceu. O que é de novo ele aí, pai? Olha o que o cara fez, pulou no carrinho, deixa eu ver se tá bom. Desculpa aí, velho. Valeu, bom trabalho aí, chefe. É nóis. Eu tô de conversível, pai, valeu. Vai lá, pai. Caraca, o moleque sabe usar o conversível, velho. Porra. A porra, velho, só escondei. Eu já achei o vico aqui, velho. Escolou 5 mil daquele carrinho aí, meu logo. Menos mal, peguei o Surano, velho. Aquele lá que falou que faz o seu cara? É, velho, só que... Oh, ele ainda é convenceu. Como é que tira, tá, porra? Eu não sei, velho. Vai atrás do cara lá, vamos perguntar pra ele. Na praça, vamos na praça. Lembra do meu carrega, vamos na praça. Ainda vai chegar lá na praça. É bom esse carrega? Eita, pai. Ah, cara, ele corre menos que o seu, né, velho? Vamos chegar na praça como? Ou na pescaria. Estilo ou não, pai. Encontra na praça. Pô, bora bater um racha. Um racha reto aqui. Será que não aguenta? Tá, porra, velho. Tá, porra, velho. Caraca, velho. Que apelão. Caceto. O carro do maluco é muito apelão, velho. É muito apelão, velho. Bora lá na praça ver a gente que consegue liberar isso como esse tempo. Esse aí é apelão demais, velho. Eu tenho a gente só descobriu, ô, sei lá. Como é que é? Você tá ali, ó. Põe o 8.5. Batei na 8.8.5 lá. É aqui que entendi. É aqui que vem na munição, pai. Não tô acostumado. Não tô acostumado. Calma, calma. Entra no seu carro aí, aperta o botãozinho que tem ali perto do painel, parece um H, sabe? Tá, peraí. Boa. Tá, velho. Ele parece um H, sabe? Fica bem aí embaixo. Ah, é porque ele é o mesmo botão do farol, mas tem que ficar apertado, entendeu? Entendi. Eita, style, hein, pai? Nossa senhora. Bora ali no mecânico ali, ver como é que fica um bipedinho pra... Opa, e aí, chefe? O cara já chegou na marra aí. Comprar um amendoim crocante torrado na manteiga? Caraca, pai. Pô, só mil realzinho. Mil realzinho pra nós aí, certo? Tá quanto? Só mil realzinho. Mil realzinho, mano? Vou passar aqui, vou pegar um, mano. É, baratinho, baratinho. Amendoim crocante torrado na manteiga. Posso escolher o que eu quero aqui? Tem esse de cebola que é bom também. Amigo do céu, tá aceitando? Homem, então. Isso aqui eu não pudeu na mão, sabe? 4, 9, 5, 4. 4, 9, 5, 4? Isso, amigo? Tá certo aí? Uhum. Pode pegar aqui, ó. Pegar aqui. Isso aqui é bom? Isso aqui é bom? Isso aqui, ó. Quero pegar esse daqui, assim. Pode pegar? Pode pegar, pô. Não, esse é do bom. Do bom? Bota na boca aí, vê se é bom. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, pode experimentar, pode experimentar. Rapaz, quero ver se é bom mesmo. Se não for bom, pelo amor de Deus. Isso daqui é minha avó que faz, doutor. Ela vai dar pra me vender aqui na rua. Você está sempre por aqui? Sempre por aqui? Uhum. Vem, Tommy. Fala, véi. Quer pegar um amendoimzinho aqui? Comprar um amendoim? Tô safe, véi. Tô safe, tô safe. Acabei de jantar, velho. Crocante torrada na manteiga. Acabei de jantar, cara. É bom, é bom. Nada mesmo. Oxe, qual é o doutor? Obrigadão, deu. Vamos embora lá, Tommy. Bora lá, pai. Então, amigo, o que que tu precisa? Fala, pai, é bom? Acabei de comprar essa criança aí. Queria dar uma tunada nele. Quanto é que custa? Opa, só um minuto aí que o amigo já te atende. Só tem ideia de preço mesmo pra dar uma trabalhada. Ó, se eu não me engano, completo, full, é 245. Full, full tudo. Full tudo, full tudo. Boa, e show, hein? Fechou. 2,45, cara, pra esse aqui, ó. Tô com a grana. Full tudo. 2,45? Isso, full tudo. Se eu não me engano. O meu, o meu, o meu, o seu lá eu já não sei. Não sei, o meu aí é. 2,45 não é não, pô? É... É 2,45 tudo. Ah, tá, tá, 2,45. Tô bugando aqui. Ó, 245 sem blindagem e 2,95 com blindagem. Mas a blindagem, ela pesa, ela tira... Ah, ela pesa, ela pesa. Isso aí é óbvio. E aí atrapalha o top speed. Isso, vai pesar, o carro vai ficar mais pesado. Vai, cara, eu queria então sem blindagem. Depois eu paro pra customizar cor, roda, essas coisas. Isso aí, o Mac já tá acabando ali, ele já vem fazer pra você. Fechou. Fala, doutor. Fala, Mac. Bom? Bom? Cara, eu queria meter um futunin nela sem blindagem, cara. Fechou. Você é bom mesmo? Tem fama? Pô. Melhor. Rapaz, estamos aqui a pôr, vai tirar uma dúvida ali, já é? Eu garanto, eu garanto, eu garanto. O cara é bom, o cara é bom? Mais alguma coisa? Tá futura aqui, velho. Já tá mil. Zerou por enquanto, boy. Fechou. E essa cor aí, Tommy? Vai deixar assim? Cara, por enquanto eu vou deixar, velho. Depois eu tenho que parar pra ensinar uma personalização, velho. Na nossa empresa multimega milionária de frutos no mar, tem que tirar o estiloso. Isso aí, velho. Só mandar a boa, pai. Valeu? Fechou, valeu. Chefe, qual é o seu nome? Bracinho. Não, só a primária. Cheguei, cheguei. Quer dizer, motor, né? Seis péticos. Seis péticos, assim, seis péticos. Só o motor, o freio, essas paradas. Dois quatro. Dois quatro, cinco. Certo. Então, qual é o seu nome? Bracinho. Beleza, eu vou desenrolar a grana ali, já volto aí pra começar com você. Ei, mecânico. Tirar o filho, fechou. Fechou. O carro pra nós ali, mano. Pra nós aí. Ó, pai, chega junto aqui. Chega junto aqui, chega junto aqui. É nesse aí. Deixa eu te passar aqui a boa, velho. Depois você me paga. Tem certeza, mano? É muita grana, pai. Não, depois você dá uma farmada lá, velho. Tá safe. Sobrou aqui ainda, trezentos e pouco. Eu vou começar a fazer uns RP, gente rica. Tu vai ver. Não, se pá... Muito obrigado, Tommy. Se pá... Pô, eu quero começar a entrar nessa vida, Tommy. Tá ligado? Mas se pá, a gente vira empresário, velho. Oxe, você é massa, pô. Vou falar quando ele vir. Opa. Chefe. Oi. Hum, você é patrão mesmo, hein? Showzão, velho. É máquina aqui, essa pintura aqui. Camaleão. Gostou, já? Ó, mano. Ó, mano. Ó, mano, montando essa pancarnita. Ei, 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 ei. Oi, ei, ei, ei. Bonito, né, Tommy? Tá limpo. Chega, brilha. Chega, brilha. Direto da concessionária agora. Mais alguma coisa? Não, só isso, chefe, por enquanto. Ó. Rapaz, tô gostado. Saca só, a aerodinâmica dele é tão perfeita, ó. Não precisa nem pular pra subir, cara. Pode passar a conta aí, chefe. Deu certinho? Valeu. Deu certinho, chegou aqui já. Muito obrigado. Valeu, rapaziada. Chefe, mexendo na suspensão, melhora o quê? Melhora a dirigibilidade? Claro. Então, tem gente que não mexe. Eu mexo em todos os meus carros, porque eu tô acostumado assim, tá ligado? Mas aí altera no quê? Pô, então. Ó, por exemplo, tem um amigo que tem o Sultan, né? O Sultan, se você coloca a suspensão no último, ele fica, pô, com as rodas tortas de tão baixas até. Aí pega nos lugares e tal, tá ligado? Mas se muda a dirigibilidade ou não, não sei exatamente. Entendi. Eu coloco sempre no máximo do meu Skyline, no caso. Eu vou dar uma testada ali. Qualquer coisa eu voltei. O teu tá no mais baixo. É, tá no mais baixo, é. Fechou? Não, mas se atrapalhar a dirigibilidade, eu dou um corre aqui. Ah, não, acho que não atrapalha, não. Fechou? Valeu, valeu. Foi só chegar. Valeu. Valeu, certamente. Não vai atrapalhar, não. Valeu, valeu. A dirigibilidade fica bem melhor, irmão. Fica melhor, né? Tu vai vir a hora de fazer curva, a estabilidade é outra. É isso que eu queria saber, porque eu gosto de fazer umas colunas em alta. Então, é isso aí. Deixa eu dar uma volta lá pra testar a máquina aí. Vai lá, vai lá. Valeu, mecão. Beijo. Vou procurar uma pista reta. Tá na rádio? Tô, tô, tô. Caralho, pô. Eu vou guardar o lugar pra gente ver a velocidade dele, tá vendo? Beleza. Só pegar a rede, vai embora. Ah, porra, menor. Duzentão aqui. O Loco Tope Speed aqui é duzentos. Que merda. Caralho, menor. Duzentos e trinta. Nossa, velho. Aqui pega duzentos estourando. Caraca, rocandeira. E este foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixe sua avaliação e comentário. E para continuar a receber sua dose diária de entretenimento, se inscreva no canal. Temos vídeos novos todos os dias, às onze e meia da manhã. Cola junto, meu irmão. Te vejo no próximo episódio. Valeu, falou! No!